Música O Paysandu recebeu na última sexta-feira, dia 10, a visita do presidente da Chapecoense, Sandro Palaoro. Na ocasião, ele aproveitou para conhecer as dependências da Curuzu e trocar ideias sobre os projetos dos clubes. Eu acho que nós temos que ter essa amizade, esse convívio, essa troca de informações, né, para aprender também alguma coisa, né, para a gente poder levar lá para o Sul e quem sabe trazer alguma coisa de lá também que pode se aproveitar daqui. Então eu acho que essa troca de informações, ela é importante. No mesmo dia, o presidente Vandique Lima realizou a entrega do carro sorteado pela Comissão do Centenário ao vencedor do concurso. E a gente vem aqui, faz a entrega, divulga, para que dê transparência e dê credibilidade para as próximas ações que a comissão vai fazer. Todo mundo que recebe um prêmio fica alegre, mas eu estou alegre duplamente. Porque, na verdade, além de estar sendo contemplado, nós estamos ajudando o Paysandu. Em seguida, ele aproveitou para explicar sobre a situação do jogador Iago Pikachu. O Iago tem contrato com o Paysandu até o final de 2015. E o desejo da diretoria é que ele continue conosco, cumpra o seu contrato, pois se trata de um jogador indispensável para o time do Paysandu. E, finalmente, o Papão entrou em campo pelo Parazão 2014. Debaixo de muita chuva, o Paysandu venceu o Gavião KKTG, com gols de Lima e Zé Antônio. Sempre é importante começar ganhando. E, mais uma vez, digo, eu acho que nos 94 minutos de jogo, o Paysandu mereceu ganhar o gol. E o torcedor vai ver no dia a dia, em jogos, e a gente vai trazer o torcedor para o nosso lado. A próxima partida será nesta quarta, dia 15, contra o Santa Cruz de Cuiarana, no estádio da Curuzu. Por último, o Paysandu anunciou, no dia 13, a contratação de mais dois reforços para a temporada 2014. O volante Augusto Recife, que estava no Joinville, e o meia Everton, que estava na portuguesa. Boa sorte aos novos guerreiros bicolores! Para mais informações, acesse o site oficial do Paysandu. E se você gostou, fique ligado para mais novidades. Se inscreva em nosso canal do YouTube, curta nossa página no Facebook e compartilhe com seus amigos bicolores.